Móvel planejado, como o próprio nome já entrega, né? Essa parte da marcenaria, dos ambientes, tudo sob feita medida. Mas além da beleza, os móveis planejados, eles também são um sonho de consumo, de quem ama ver a casa sempre organizada, arrumada. E aí, pra quem faz essa opção por projetos específicos, pra realidade da casa, do apartamento, a gente sabe que eles não se arrependem. Sair de um apartamento de 78 metros quadrados pra um de 62 metros quadrados trouxe a necessidade de adaptações para um novo ambiente onde a Lorena passaria a viver com a família. A solução encontrada foi investir em móveis planejados. O primeiro ponto que a gente precisou foi de apoio, né? A gente teve uma design também que ajudou a gente a elaborar o projeto do apartamento. Então a gente passou pra ela o que a gente realmente precisava, né? Quais eram os pontos que influenciavam pra gente. Então, como você disse, a gente saiu de um apartamento de 3 quartos e veio pra um de 2 e precisava otimizar. Então, acho que um dos pontos que a gente ganhou muito espaço foi na cozinha, né? Por ser uma cozinha corredor, a gente precisou colocar muitos armários. Eu comprei uma máquina de lavar que ela abre por baixo, então a gente pôde ganhar a bancada inteira em cima da cozinha. A gente colocou também espaço pra temperos na própria cozinha. Vassoureiro também, né? Que a gente também não tinha. Então, a gente tentou otimizar o máximo espaço pra atender, né? A demanda da gente do dia a dia. Já na construção do apartamento, a gente pediu pra que eles deixassem nivelado o piso da varanda, né? Pra que a gente pudesse tirar as portas. E com isso, a gente ganhou uma sala mais ampla. Então, eu pude colocar um sofá maior, eu pude fazer um buffet na sala, coisas que talvez se eu tivesse com a varanda, a gente ficaria muito apertado. No quarto, a gente tem um quarto muito pequeno também, então ele tá todo planejado, né? A gente fez os armários embaixo da janela. A gente colocou cômoda, porque a gente não podia fazer um guarda-roupa inteiro devido à janela. Então, a gente, pra aproveitar o espaço, colocou cômoda embaixo. Além da cama baú, que eu acho que pra apartamento pequeno é essencial, porque a gente consegue colocar muita coisa lá dentro, é muito bom. Além de realizar o sonho de ter um ambiente muito bem pensado e decorado com a personalidade dela, apostar nessas mudanças pra otimizar espaço trouxe muito conforto e praticidade no dia a dia. Tá tudo organizado no seu devido lugar. Uma pessoa chegar a uma visita, a gente não ter bagunça fora do lugar, enfim. Então, eu acho que apesar do gasto, né? Que é bem maior comparado a um móvel que você compra numa loja, né? Enfim, e você fazer planejado. Claro que a diferença de preço é muito maior, mas eu acho que o final a gente ficou muito satisfeito com o apartamento. Assim como pra Lorena, pra muita gente, um lar aconchegante é mais do que necessidade. É um sonho. E existem algumas dicas super práticas que podem ajudar quem tem o desejo de imobiliar a casa de forma planejada, com o intuito de ganhar mais espaço. A primeira dica que eu posso dar é usar portas de correr, né? Você usar portas de correr, você otimiza o espaço ali da circulação, você não precisa ter espaço de abertura de porta e deixa o armário bem mais limpo visualmente. Ainda nessa linha dos armários, você pode optar também por vidro reflecta, né? Que ele tem uma reflexão, ele é espelho e ao mesmo tempo ele traz um pouco mais de profundidade pro espaço. Então, você vai conseguir enxergar além daquela lâmina de espelho que tá na frente. Então, dentro dos roupeiros, fazê-los de piso a teto, porque aí você consegue aproveitar o espaço. Lá em cima você guarda coisas que você não usa muito no seu dia a dia. E aí você consegue ganhar o espaço do piso até o teto do ambiente. Na penteadeira, você pode fazer móveis que tenham duas funções. Na penteadeira, você faz penteadeira e ao mesmo tempo ela pode ser sua mesa de trabalho, uma mesinha de estudos. E dentro das gavetas, você optar por divisores, né? Porque você consegue organizar melhor tudo que você tem. O segredo da otimização do espaço é a organização. Então, você tem que pensar milimetricamente em tudo que você vai guardar pra ter os espaços calculados pra guardar cada coisinha. Dentro ainda dos armários, a gente também pode falar sobre as portas basculantes, que são portas que têm menor profundidade, né? E aí você consegue aproveitar melhor o espaço externo. Também falando sobre a abertura dela, né? Quando você abre a porta basculante, ela é menorzinha, então vai precisar de menos espaço de circulação pra que você faça essa abertura. E o nicho dentro dela, a parte do armário, fica toda vazia e você pode organizar tudo bem direitinho usando organizadores. Já falando sobre iluminação dos espaços, hoje a gente tá usando muito perfil de LED. E o perfil de LED é uma iluminação contínua. Como ela dá aquela sensação de linearidade no ambiente, ela acaba ampliando no sentido que você vai colocar. Então, o ideal é você colocar um perfil no sentido da maior parede que você tem, por exemplo, porque você dá aquela sensação de continuidade, de profundidade no ambiente. Além disso, os espelhos, né? Os espelhos, eles trazem muita profundidade. Então, se procurar um local estratégico pra posicionar um espelho, colocar o espelho de pisar teto, nada de espelho partido, porque senão perde a questão da amplitude. E aí você coloca um espelho de pisar teto e traz essa profundidade pro ambiente, essa continuidade, né? Essa linearidade lá do espaço. E existem dois tipos de materiais que fazem completa diferença na hora de confeccionar móveis planejados. É o MDP e o MDF. França, qual a diferença entre eles e qual a indicação pra eles serem utilizados? Na verdade, aqui existe um mito, gente, que o MDF, ele é bem melhor do que o MDP. E, na verdade, os dois são excelentes. O que difere é isso aqui. O MDP a gente utiliza na parte das caixarias. Por quê? Por ele ter maior resistência, então eu posso utilizar maior peso. Ele também difere um pouquinho na parte do empenamento. França, mas ele não empena? Empena, sim. Como todos, se você não utilizar ele corretamente. Mas por ele ter uma maior resistência, ele também, nessa parte do empenamento, ele facilita bastante. Já o MDF, por no mercado local utilizar bastante desse material, aí começou a existir esse mito, que ele era muito bom. E é, na verdade, mas a gente utiliza eles na parte de frentes, quando a gente vai utilizar as partes em alto brilho. Ou quando a gente vai fazer algum móvel que o arquiteto nos pede, que tem círculos, que tem alguma casinha de bebê, alguma dessas partes. Por ele ser um pouco mais maleável, a matéria-prima dele ser mais delicada, então a gente consegue fazer isso no nosso maquinário. Outro ponto que faz a diferença nos móveis planejados são os puxadores, não é isso, França? Bastante, bastante diferença. Aqui é um pouquinho de variações de puxadores que a gente tem. Um exemplo, Liliane, se eu pegar esse puxador aqui, que ele é dourado, então, em trazer um pouquinho para essa cozinha aqui, ele vai dar um efeito, é a mesma cozinha, o puxador, só que por eu trazer uma tonalidade diferente, um acabamento diferente, você vê que casa também perfeitamente e dá um ar mais moderno, por a gente estar utilizando os detalhes também dourados, que hoje a maioria dos nossos clientes é um queridinho, né? Virou moda mesmo, o dourado, tá pegando bastante. Ai, fica lindo, né, gente? Um ambiente todo organizado, tudo sob feita medida, tudo no cantinho, ou seja, dá até mais funcionalidade para os ambientes. Show de bola, parabéns, Liliane, pela reportagem. Um beijo para a França e toda a turma aí. Agora, Diego, boa tarde.